e vamos embora vamos embora o lote número 6 o lote número 6 vamos lá mas chega lá uma esse desde executivo 2010 2010 vamos na sequência o lote número 6 S10 uma boa boa de comércio estruturada olha aí comercial carrão não vou embora já tenho quanto já tenho quanto eu já tenho 40.500 obrigado a mora 40.500 quem chama 41 horas 40.500 agora agora 40.000 que já tenho atenção não há 40.500 obrigado para 40.000 que já tenho 40.000 que já tenho 40.000 que eu já tenho 40.000 que já tenho 40.000 que eu vou lembrar 40.000 que eu vi um mil valeu para dar mais uma hora 41 e já tem obrigado 41 mil já tem valeu uma hora e que eu sou uma hora e dois não é já tinha que ter passado os 45 turma vamos embora 42.000 para 42.500 e 3 agora 43.000 já tem obrigação da dona 43.000 já tem 44 não há 43.500 olha uma hora 43.000 com o coração da dona 43.000 já tem vim 44 não é com China não aproveita esteja na pista aí 43 mil e quinhentos e aí e 4.000 obrigado valeu Trindade 44.000 já tem quem quer pagar 500 vamos embora 44.000 já tem vim 44.000 já tem vim 44.000 já tem vim e aí e aí vem 500 jornal vendendo a 55 da tabela 44.000 vou ligar o contorno vou mandar uma vim 44.000 já tem 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 vim 44.000 vamos lá em 44.000 vim 44.000 valeu vamos lá o lote número 19 um chevalão s10 LTG vamos a 2016 17 elezinho agora vamos embora vamos embora vamos embora olha quanto vale aí esse esse desenho eu já tem quanto já tem um 92 e meio agora 92 mil e quinhentos agora 92 mil e quem já tem vou morar esse 10 horas tá bonita LTG papai que que é isso estruturado em chique 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 essa s10 hein papai que que é isso vamos embora vamos para 92 mil e quinhentos ali uma hora 92 mil e quem já tem eu 92 mil e quinhentos agora vou morar 92 e quem já tem eu vambora pode chamar pode chamar vambora vambora 92 mil e quinhentos olha aí funcionando o vídeo no site é linda 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 boa toda LTG papai 92 mil e 92 mil e quinhentos agora 92 mil e quinhentos agora 92 mil e já tem vim 3 agora uma caminhonete dessa aqui já tinta passado sem que que é isso cara você pegar e usar é pegar e usar vambora 93 mil e quinhentos agora 93 mil e quinhentos em 94 valeu Brasília vambora caminhonete você pegar e usar quinhentos vambora 94 mil e quinhentos agora 94 mil e quem já tem eu vai 95 vai 95 eu não vou embora 94 mil e quem já tem eu paga 95 vão embora 94 mil e quem já tem eu 94 mil e quinhentos e cinco e cinco mil agora é barato viu pessoal que que é isso 500 vambora 95 mil e quinhentos pode chamar leilão pode chamar a gente tem passado sem 95 mil agora eu vou levar 95 mil já tenho valendo para 95 mil e quinhentos valeu vambora e seis obrigado valeu Jânia valeu Brasília 96 mil e vambora vambora não perde não não perde não não perde não e sete e sete quinhentos pode chamar vambora 97 mil vambora em 98 e oito mil obrigado por 98 mil já tem eu 98 mil valeu vambora 98 mil já tem eu e aí eu posso vender 98 mil é a última consulta vai levar no final de trás 10 ltz na condicional 98 mil e aí posso vender 98 atenção ali não 98 e foi 98 mil condicional obrigado o latim número 30 o latim no 30 agora ónix opa onde que são 2022 cabeceira vambora 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 valeu quanto vale já tem uns 50 50 mil no vambora 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 rônicia e o rete simbora econômico demais o carro é muito econômico agora já tenho 50 mil já tem 500 valeu é 50 mil e quinhentos lá quem paga 51 vai não perde não agora chama 51 valeu olha olha os minapis o vídeo é 365 na tela valeu 51 e 500 agora 50 mil e quem já tenho quem paga mais horas 50 mil e quinhentos ali numa 50 mil e quinhentos ali vão para 51 mil obrigado 51 mil, valeu, vamos lá 51 mil já tem, o carro é 2022 O carro é 2022, vambora Vambora, vambora, vambora 51 mil, valeu, vamos lá, 51 mil já tem E aí, Leilão, vamos lá, 51 mil já tem Tem margem, 51 mil, valeu, vamos lá 51 mil já tem, vem 500, vamos lá, vamos lá 51 mil já tem, obrigado, vamos lá, 51 mil já tem Vem aí, vamos lá, 51 mil já tem Parou? Ó, vou liberar o incremento De 300 e vou ligar o contador Tá bom? 51 mil É a última consulta 51 mil, parou? Ninguém mais 51, 51, 300, 600 Tá com vocês, vai no pé de novo, vamos lá 51 mil e seisão, olha aí Pode chamar, pessoal, já tinha que estar operando 55, ó, 51, 902 200, valeu, vamos lá 52 e dois, valeu, vamos lá 52 e 200 Vendi 52 1200 Vamos lá, lote número 31 Agora, lote número 31, vamos lá Vamos lá, vamos lá Um Ford de cabos, já fora, na hora casinha 2019, 2020 Pessoal, depois do Ford de cabos, tem volta Retornando no lote número 15, tá? Que é Laneshuber Vamos lá Vamos lá Quanto vale aí o casinho Quanto vale? Eu já tenho quanto? Já tenho quantos? Já tenho 25 mil e 300 Barato, hein? 25 mil e 3 e 600 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 25, 600 Já tem Pessoal, se precisar de frete Nós indicamos um transportador parceiro Preocupa não O carro é 19, 20, pode montar, vamos lá Vamos lá, 25 mil e 6, já tem 25 e 9 26 mil e 200, vale, vamos lá 26 e 2, já tem, vamos lá 26 e 2, já tem, vamos lá 26 e 2, já tem, vamos lá Se precisar de transportador, nós indicamos um parceiro pra você Vamos lá, vamos lá, 26 e 8, vale, vamos lá 27 mil e 5, já tem 27 e 4 Pode chamar, pessoal, o que é isso? Tá longe da realidade 27 mil e 700, vamos lá, 28 mil e 300 Barato esse carro, barato esse carro Vamos lá, 28 mil e 300, 600, vale, vamos lá 28 e 6, vai, vamos lá, 29 e 2, já tem 29 e 200, 500, vale, vamos lá 29 mil, atenção, Leilão 29 mil e 500, vamos lá, me dá mais 300, Matheusinho Vai, Matheusinho, 29 mil e 500 É a última consulta Vem até aqui, não vai perder, né Vem até aqui, não vai perder por causa de 300, vamos lá 29 e 500 é a última chance 29 e 500, parou Vai na conta, não, então, 700, valeu, Brasile Vamos lá, 29 e 7, 29 e 700 E aí, e aí, parou 29 e 7, atenção, Leilão 29 e 700, paga 20, paga 30 Sim, não, 30 mil Recandazendo no DF, 30 mil Vamos guardar com vocês, 30, 300 30 mil e 300, e aí, paga 6, vai Paga 600, 30 mil e 300 Parou, 30 mil e 300 Foi Levou 30 mil e 300 A condicionar pouca coisa, viu Vamos lá, o lote é no 35, é um Chega lá, o Vectra, Retsão, opa Reliquem, Vectra, Retsão, Retson Estruturado, bonitão Vambora, vambora, eu já tenho quanto pra começar Eu já tenho quanto, já tenho 17 mil e 600 Valeu, palmas não tocam Olha, 17 mil e 600, valeu 17 mil e 600, obrigado, agora 17 mil e 600 Valeu, alvo, 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 alvo E aí, eu posso vender? 17 mil e 600, é barato, hein é barato 17 mil e já tem 18 e 18 mil valeu para 18 mil já tem vai não perde não hora vamos embora 18 mil e 18 ele já tem hora quem paga mais vamos embora vamos embora vamos embora 18 mil valeu para 18 mil já tem vale muito mais aí 18 mil já tem um relíquio a Deus vamos não perde não morar 18 mil já tem um vetração na pisa mas 18 já tem vídeo no site está funcionando vamos olhar 18 mil já tem 300 gramas 18.000 e três já tenho paga 600 vai Brasília vai com ele vamos embora vamos embora 18.000 e três já tem uma hora 18.000 e três já tem e aí quer pagar 600 600 ali vamos para 18.000 e seis brigar com a mulher 18.000 e seiscentos agora brigar para 18.000 já tenho atenção ele não 18.000 e seiscentos paga 900 vai não perde não a hora e agora valendo 5 segundos 18.000 e aí paga 900 sim ou não 18.000 e 18.000 com condicional 18.000 e seiscentos bora para o lote número 40 o lote número 40 uma não forte fusão flexinho 2015 16 uma hora eu já tenho quatro no fuso eu já tenho quando já tenho 42 e meio 42 mil e 15 agora 42 e me já tenho que que é isso que máquina é essa lindo 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 e três mil e três mil agora 43 mil já tem várias vezes uma regulação agora 43 mil já tenho 43 mil pôr um tapa eu só olha o funcionário na pista 43 mil obrigado para 43 mil já tenho atenção 43 mil já tem funcionando é lindo 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 o carro vambora 42 mil já tem ligado para 43 mil já tenho e aí ele não para 43 mil valeu Brasília para 43 mil e quem já tenho vem 44 e 4 mil obrigado para 44 mil e quem já tem vambora 44 mil já tem presença o carro em presença 44 mil valeu Brasília 44 mil já tem 15 valeu Brasília 44 mil e 15 agora vem 45 na hora não agora 44 mil já tem uma hora 44 mil já tenho atenção ele não mora 44 mil valeu Brasília 44 mil já tem que eu vou olhar 44 mil e 15 agora vou levar 44 mil e 15 agora eu posso vender por 44 mil e 15 é no barato leilão é no barato vambora 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 44 mil e 155 segundos então vou ligar o contador vou deixar automático em 44 mil vou mandar condicional 44 e 500 e aí parou e 5 45 mil obrigado para 45 mil já eu vou mandar condicional 45 mil e aí eu vou mandar condicional 45 mil atenção e não 45 45 o condicional 45 opa olha aí o filé do leilão é o papai olha aí o a 59 um corolla altos leilão altos papai é o que a turma gosta é o corolla leilão vamos embora já tenho quatro a começar já tem os 76 e meio valeu número 76 mil e 15 valeu uma hora 76 mil já tenho paga 77 não mora 76 mil e quem já tem bem 76 não mora 76 mil já tenho atenção ele não mora 76 mil e quem já tem uma 77 77 mil já tem valeu uma hora 77 eu já tenho quem pagar mais agora 77 mil já tenho agora 77 mil já tenho agora 77 mil já tem o contador está o contador está ligado agora por isso é com vocês eu estou atualizado e 500 valeu uma hora 77 mil e 78 não mora e oito mil valeu uma 78 mil já tenho valeu uma 78 mil já tenho uma 78 mil já tenho uma 78 mil e aí para o 78 78 levou 78